Lemilson Filho, compositor, mais uma da minha autoria Atrás de um xodó Sortei por conta, mas quem se ouve não quer mais A gente, não dá mais pra viver É sim, eu esqueci você Vou sair por aí, curtir forró Sortei por conta, mas quem se ouve não quer mais Vou sair por aí, curtir forró Sortei por conta, mas quem se ouve não quer mais Ai, só me dão Por mais não sei quem me fez sofrer Ai, só me dão Quando se vai no amor nasce outra paixão A gente, não dá mais pra viver É sim, eu esqueci você Ai!